A TVCNM recebe o prefeito de Laje de Muriaé, Rivelino Bueno. Prefeito, o senhor acaba de ser reeleito para mais quatro anos de mandato. O seu eleitor lhe deu este voto de confiança para continuar os seus trabalhos. O que o senhor pretende fazer no seu município ou continuar fazendo no seu município? É uma satisfação estar aqui no seminário da CNM. Nós ficamos muito honrados com a votação que conseguimos lá no nosso município de Laje de Muriaé. Foi uma eleição muito disputada, foi uma eleição que trouxe um reflexo do nosso mandato com muitas dificuldades financeiras e econômicas que afetou o Brasil, também afetou o nosso município. Mas, graças a Deus, graças à compreensão da nossa população, nós obtivemos essa possibilidade de darmos continuidade ao nosso trabalho. Nesses próximos quatro anos, com a experiência desse primeiro mandato, nós temos três áreas prioritárias que nós queremos estar intensificando as nossas ações. Existem algumas conquistas que serão mantidas, mas a área da saúde é uma área importantíssima, uma área que carece de toda a nossa atenção, um desafio de qualquer governo. E nós, com a nossa equipe de trabalho, queremos otimizar, dar mais alcance para as nossas ações. Nós temos a área de fornecimento de medicamentos, as cirurgias. Então, são áreas da saúde que nós pretendemos aumentar a nossa prestação de serviços. Nós também temos um desafio, embora não seja uma área diretamente relacionada ao município, que é a área da segurança pública. Mas nós queremos também, nessa área, estar apoiando o Estado com ações sociais para que nós minimizemos o problema da segurança pública no nosso município. É uma área que nós tivemos oportunidade de estar melhorando a condição dela junto aos nossos munícipes. E queremos avançar mais, pois vimos o quanto é importante que tenhamos um ambiente onde haja paz social. E a terceira área, que é uma área também emblemática para qualquer administração, é a área de geração de empregos. Então, nós, com a nossa equipe de trabalho, já estamos nos debruçando sobre essa área para que possamos melhorar os nossos índices. A nossa região, lá no interior do Estado do Rio, é uma região em que a geração de emprego é muito prejudicada por conta de vários fatores que prejudicam a geração do emprego. E nós queremos, com o nosso trabalho, estar minimizando esse problema para que a nossa população não tenha que sair da nossa cidade para ir para outros municípios em busca do emprego. E, através do empenho de todos nós, nós vamos conseguir avançar mais nessa área. E com relação ao Seminário Novos Gestores, que o senhor veio participar aqui em Brasília, promovido pela CNM, o que o senhor acha que os ensinamentos aqui, as palestras, podem ajudá-lo na sua gestão? Olha, o seminário foi de grande importância. Eu confesso a vocês que, até pelo fato de já ter a experiência do primeiro mandato, eu pude aproveitar melhor aquilo que foi apresentado, aquilo que foi ensinado. Nós gostamos muito das palavras do presidente Paulo, de todos os palestrantes. Então, eu pude compreender melhor a função do prefeito, a responsabilidade, e estou levando ensinamentos que vão otimizar melhor o nosso trabalho. Passei por várias oficinas, por vários estandes, estivemos conversando com outros colegas, trocamos experiências. Então, tudo isso enriquece mais ainda a nossa qualificação e, com certeza, isso vai nos ajudar na nossa caminhada por mais esses quatro anos, para que o nosso município possa desenvolver, crescer e que a população tenha serviços públicos de qualidade. Obrigado, prefeito. TV CNM, no Seminário Novos Gestores. TV CNM, no Seminário Novos Gestores.